Parabéns para o meu amor Levanta o meu braço e me parece, ó Vai passar de baia, baia Quando o meu amor passar Explora o coração, é muita emoção Mas vai passar de baia, baia Quando o meu amor passar Explora o coração, é muita emoção Como a minha mão de tudo, a gente fica junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, não derra seu irmão Eu vou te acompanhar Preciso de você Não há menos de tudo, a gente fica junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, não derra seu irmão Eu vou te acompanhar Preciso de você Mas vai mais rápido, vai abalar Quando o meu amor passar Explora o coração, é muita emoção Mas vai mais rápido, vai abalar Quando o meu amor passar Explora o coração, é muita emoção Não há menos de tudo, a gente fica junto Não há menos de tudo, a gente fica junto Não há menos de tudo, a gente fica junto Amor, não quer mais de tudo, a gente fica junto É muita emoção É muita emoção Mas vai muito maison Com a minha mão de tudo, a gente fica junto Solta o coração, é muita emoção Pensando que a minha mão de tudo, é muita emoção Não há menos que a minha mão de tudo, a gente fica aqui Atenção, levanta a emoção Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Por favor, tudo é acelerar Eu vou te acompanhar Preciso de você Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Alô, o terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Mas vai passar por ti Vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção, não é? Mas vai passar por ti Vai avalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção É muita emoção É muita emoção É muita emoção